Chapéus de palhas, estão todos aqui? Estamos aqui, cara. Não, não, todos não, porque falta o Krinzo. Tá, vamos adiantar umas coisas. O Ineve é aqui e roubou a gente, porém ele não roubou as coisas mais importantes, tá ligado? É, eu fiquei sabendo disso, mano. Tá, e falando nisso, eu vou tirar meu baú daqui, que eu tenho um baúzinho aqui. E foi esse baú que ele não encontrou, tá ligado? Vamos um... Cara, eu não... Alguém tem uma picareta? Pô, cara, a única coisa que eu não tenho nessa rada é uma picareta. Eu tenho aqui, ó. Me arruma aí, me arruma aí, me arruma aí. Tá, vamos simplificar então. O Ineve é aqui e ele roubou algumas coisas nossas, porém foi coisas, ao meu ver, inútil. Só que ele falou que pra ele foi útil. Mas, ao mesmo tempo que ele roubou, eu acho que o Ineve gosta de mim, eu não sei, alguma coisa assim. Mas, ele me ajudou a upar. Como assim? Deu bom, então. Então, nesse... O Puk, arruma aí, mano, eu não sei fazer isso aqui, não. Tá, tá ao contrário. Nesse tempo, ele me ajudou a upar. Como assim ele me ajudou a upar? Ele chegou, ficou matando os bichos pra mim ali, que eu pedi pra ele. Ele matou praticamente em hit kill com a Nika. Me deixou um pouco upado, tá ligado? Porque eu tô um pouco upado. E é isso, ele saiu fora, tá ligado? Simplesmente saiu fora. Sim, sim. Porém... Então foi bom, né? É, entre aspas, porque eu não sei o que ele tirou, tá ligado? Mas... Bom, é, vai ficar bugado aí, mano. Não, tá. É, deixa ali, deixa ali. Eu quero mostrar que aqui, o que que tinha aqui. Aqui tinha algumas capes e essas frutas que... Ah, tem a inhame, né, também. Tem a inhame. Tem essas frutas aqui, alguém pode pegar uma mera e uma up. Mas, vamos guardar pra usar na final. E tem esses itens aqui também, tá ligado? Ah, você me arruma esses haki aqui? Ou você vai precisar? Ó, galera. Os haki? Sim, sim. Ah, não. Eu arrumo, mas tem mais, tá ligado? Eu tô querendo usar essa fruta aqui. Como é que eu vou ali buscar um negócio? É porque eu ia até farmar, tá ligado? Mas aí você tem... Tô querendo usar essa fruta aqui, ó. A Tori, ela é boa, ela é boa. Então, eu também tava com uns fragmentos haki. Tem que achar agora um dos baús, tá ligado? Porque eu tive que esconder, porque eu iniciei o passando a mão e tudo. Só que ele não sai olhando todos os baús, tá ligado? Ele é um pouco... Eu tenho aqui, ó, quem precisar. Ah, eu quero o refragmento, hein? Tá, então, ele é meio burrinho, tá ligado? Tá, olha aqui. É que nem aqui ele deixou vazio. O quê? Você tá com o quanto você precisa, Everett? Mano, é só pra fazer o haki avançado. Acho que aqui já dá. Dá? Ah! Aqui já dá, já dá. Então, Loxa, o que você quer usar? É, eu vou usar a Tori mesmo, a Fênix, tá ligado? Então, eu tenho uma estratégia. O meu combinado com o Inê era amanhã ele deixar usar a Gomo. Só que se ele não deixar usar a Gomo, eu tenho outra estratégia. Qual a estratégia é? Um vai precisar usar a Mero, o outro vai precisar usar a Yuki e o outro vai precisar usar a Opie. Por quê? Ah, então... Tipo assim... Eu posso usar a Yuki. Não, a Yuki deixa que eu uso. Porque eu manjo... Eu já quase matei o Inê com a Yuki. Ele ficou, tipo, com pouca vida. Até ele falou que eu quase matei ele. E ele com a Nika, tá ligado? Qual vai ser a estratégia? Eu prendo ele com a Yuki. Uso um Haki do Rei, tá ligado? E prendo ele com a Yuki. Fazendo isso, chega alguém com a Opie. Tira o coração dele e dá o obstruir. Enquanto ele já tira o coração dele, vai o cara que vai estar com a Mero e pedrifica, tá ligado? Uhum, entendi. É uma boa estratégia, cara. Então, essa é a estratégia. Até porque do outro time eu já ganhei de todo mundo, tá ligado? Uhum. Então, tá bem safe. O maior problema vai ser o Inê. Só que eu tenho algumas coisas pra fazer. Ô, Herbert, você lembra que eu te ajudei a upar? Aham, lembro. Inclusive, eu já deu pra caramba. Uhum, cara. Era isso que eu precisava. E tá aí também, tá ligado? Ah, show, show, show. Nossa, agora sim, mano. Valeu, valeu, valeu. Vocês estão com o level? 47. Tô com 46, mano. Vem cá, time. Rapidão, vem cá. Um inscrito falou sobre isso aqui. Eu não sei se vocês sabiam sobre o treinamento de Haki, mano. Dá pra deixar o Haki no level máximo, mano. E o Upa com a espada Ema, né? Sim, com a espada Ema. Nossa, GG. Aí, esse preto aqui é pra treinar o Haki da observação. E o treino Ryu é pro... Eita, calma, calma. O treino Ryu é pro Haki do armamento. GG. GG. Muito bom, mano. É, esse daí acaba sendo bom. Nossa. Tem que treinar um de cada vez, né? É, tem que treinar um de cada vez. Pronto. Já arrumei aqui algumas coisinhas aqui pra mim. Tá, galera. Agora eu vou ter que, infelizmente, sair aqui da base. Porque eu tenho uns assuntos a tratar, tá ligado? Beleza, beleza, mano. Pupu que eu vou sair fora, então, mano. Oi, oi. Tá, galera. Eu tô saindo de vez aqui, tá ligado? Porque, então, eu derrotei alguns Marco, que é o que tem a Fênix, e tô com 11 fragmentos do An. E com esse fragmento do An, eu vou ver se eu consigo comprar a Nika, tá ligado? E ver se eu consigo usar a Nika. Até porque a Nika é modo. Então, por isso que eu queria a Gomo, tá ligado? Porque a Nika não é fruta. A Nika é modo. Então, eu consigo pegar a Nika se pá. Se pá, eu consigo pegar a Nika, tá ligado? Porém, se eu não conseguir pegar a Nika, foi o que eu falei. Não tem problema. Pronto, vamos ver aqui. Nika. Tá. Galera, se pá deu certo. Bom. É. Eu vou precisar. Eu vou precisar, galera. Vou precisar realmente da Gomo. Mas não tem problema, não, tá? Eu vou ver se ele libera a Gomo pra mim, e eu uso. Porém, então, já que ele não vai liberar a Gomo, eu vou testar a Mero hoje, tá ligado, galera? Bom, eu não pretendo usar essa fruta aqui na final, pra ser bem sincero. Porém, eu quero usar a Mero pra testar alguma coisinha, tá ligado? Eu quero testar alguma coisinha. Hoje eu também não vou abrir Luck. Eu vou deixar pra abrir depois mais Luck desacumuladas, etc. E eu não vou abrir Luck hoje não, mano. Então eu vou pegar apenas 4 Cap, tá ligado? E, bom, 15 maçãs dessa daqui, tá safe. Vou pegar 4 Cap, 15 dessa maçã. Eu também vou guardar a Picareta, até porque a Picareta é útil, a Espada eu já tenho. Bom, vou guardar a Picareta aqui. E é isso, praticamente, galera. Vamos ver. Armadura eu não preciso. Bom, eu tô bem, galera. Eu tô bem. Eu quero testar o ataque de Petrificar, tá ligado? Porque tem um ataque e Petrifico os inimigos, mano. Eu não vou... Mano, eu vou saber lá em cima qual que é, tá ligado? Eu vou testar em algum mob, mano. Pra mandar bem a real... Quem tá escondendo aqui? Ah, é o Lost, velho. Bom, o Lost é do meu time. Então, eu vou testar em algum mob aqui, velho. Utência que eu não tenho comida, mano. Tá, vamos testar aqui. Vamos testar em você. Tá. Ah, isso aqui não foi. Ah, é esse daqui. Beleza. Passei. É esse daqui, ó. É esse daqui. Qual é o nome do ataque? Tá. Love Melon. Love Melon. Beleza. Love Melon. É o ataque que eu tenho que usar, galera. Love Melon. Ah, GG, então, mano. GG, GG. GG. Cara, eu vou pegar esse daqui, galera. Só pra ver se eu consigo fazer pão, tá ligado? Porque eu esqueci de sair com o pão, velho. Bom, é praticamente isso, então. O Ine veio e atacou. Espero que amanhã o Ine cumpra com a palavra dele. Porque se o Ine cumprir com a palavra dele, vai ser bem GG pra mandar real. Agora, se ele não cumprir, galera. Bom, eu vou usar a Yuki, mano. Eu tenho uma Yuki lá e eu uso a Yuki, tá ligado? A Yuki é uma fruta boa. É uma fruta que eu gostei de usar. Eu tava até pensando no episódio de hoje em usar a Mera, tá ligado? E, bom, fazer o que eu quiser com a Mera. Porque seria bem legal eu fazer alguma coisa. Mas é isso, galera. Eu não tenho muita coisa pra fazer. Hoje falta dois dias pra final do guerra. Eu vou tentar... O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ter o máximo de recurso possível, tá ligado? O quanto mais recurso eu tiver, mais recurso dá. Então... Não, pera. Quanto mais recurso eu tiver, mais recurso dá. Não. Calma. Aí eu burrei. Quanto mais recurso eu tiver, vai ser melhor, tá ligado? Então eu vou fazer de tudo pra ter recurso, tá ligado? Então, tipo... Bom, vou fazer literalmente de tudo pra ter os melhores recursos. E se eu ficar com recurso bom, eu vou tá bem pra final. O Puk, eu acho que tá treinando aqui com o bagulho do Haki. Cara. Ah, eu tô com o bagulho de água. Beleza. Aí, agora eu tô treinando aqui com... É esse aqui. É esse aqui. Aí. Agora eu tô treinando aqui, galera. Vamos treinar aqui, tá ligado? Vou treinar só um pouquinho. Porque eu acho que, galera... Bom. Preciso conversar. Tá. Se é pra conversar, eu tô disposto a conversar, galera. Não tem problema não, tá ligado? Se é pra conversar, eu tô disposto a conversar, mano. A mandar bem a real, tá ligado? Não tem problema não, mano. Eu converso numa boa, véi. Bom. Estranho isso, véi. O cara querendo conversar comigo? Qual será que é, véi? Tá. Vamos na ponte. Beleza, então. Vamos na ponte, então, galera. Pode ser uma armadilha? Pode, mas... Tá. Dependendo de quantas pessoas for, eu consigo tancar, tá ligado? Dependendo de quantas pessoas for, eu consigo tancar. Tá. Na ponte. Chegando aqui na ponte, galera. Chegando aqui na ponte. Tá. Não sei qual vai ser o lado da ponte, véi. Se é desse lado ou do outro. Tá. Tem esse lado da ponte. Eu vou subir aqui. Eu vou falar que eu tô aqui, tá ligado? Vou subir. Vou ficar um pouco alto, que aí eu... Se alguém chegar atacando, eu consigo ver. Beleza? Aí, passei a informação da onde eu tô. Tá bom. Vamos só esperar. Tô aqui na ponte, véi. Mano. Espero que não seja uma armadilha, galera. Vou andar bem a real. Espero muito que não seja uma armadilha, véi. E se for uma armadilha, eu vou ficar bem magoado, mano. Fico bem magoado mesmo, tá ligado? Bom. Não é isso, tá ligado? Eu sei lá, mano. Vamos ver. Ah, cadê esses caras, mano? Será que eles estão do outro lado da ponte? Vou lá pro outro lado da ponte. Eles já estão do outro lado da... Mano, quer ver que eles vão estar lá do outro lado da ponte? Cara, é que esse mapa é meio grande, tá ligado? A gente estamos imuando. E a ponte tem dois lados. Então provavelmente eles vão estar do segundo lado da ponte. Calma, eu tô chegando agora no segundo lado da ponte. Tem que tomar cuidado. Ah, daqui não tá. Beleza. E aqui no segundo lado da ponte. Bom, onde será que esses caras estão? Peraí, eles não estão aqui. Entrei dentro da ponte, eles não estão aqui. Então, agora eu não vou rodear por lá não, tá ligado? Vou rodear por trás. Eu vou rodear por trás. Cara, cadê eles, véi? Esses caras sumiram, tá ligado? Meteu a do dibraldinho, pegou a bola e saiu o dibral no geral. E me dibrou, mano. Porque não é possível, mano. Calma. Bom, então tá aqui. Não sei se ele vai chegar me atacando em cima, mano. Mano, o que vocês querem comigo? A gente vai te matar, mano. Imagina, eu tô zoando. Conversar. Mano, fala aí se eu ia te petrificar agora, tá ligado? Meu Deus do céu, que fruta você tá, mano. Mano, como uma fruta legal. É, Dan, que a gente vai esquecer essa ideia. Não, o que? Melhor a gente fazer aliança sozinho, cara. Não, eu gosto do resto. A gente vai fazer aliança com o Inei contra ele, mano. Por quê? O bagulho é o seguinte, Crazy. O Inei, ele fez a tripulação dele. Porque a gente elegeu o Khan como nosso líder. E ele ficou putinho e o Kratos juntou com ele. Ué, e como tá agora a situação? Ele quer matar nós, né? Ele virou um psicopata. Ele saiu no graça da casa. Legal. Ele disse que todo mundo é inimigo dele. Vai ser mais divertido assim. E aí ele vai acabar com todas as tripulações. E se todo mundo é inimigo dele, por que o Kratos foi junto? O Kratos votou nele pra ele ser líder. Aí o Kratos juntou com ele. O Kratos foi o único que votou nele. E, bom, seu time agora é você. O Drank. O Drank e o Pado e o Space. Dois botes. Vamos carregar assim, né? Entendi. O que vocês querem falar comigo? A gente quer fazer uma aliança contra você, mano. Como você quer dizer? O cara tem um Gear 5. Uma aliança contra eu. É, você entendeu, né? Deixa eu explicar melhor. A gente vai fazer uma aliança com você. Porque ele com o Gear 5, o melhor forma de derrotar seria os três mais fortes indo contra ele. Certo. Então, o trio monstro indo contra ele, a gente derrota ele. Pode ser, eu aceito. Afinal, eu vou estar de Yuke. Yuke é a do... A da morte. Não, a da neve. Aquela lá que eu lutei contra você. Entendi. Yuke é a da morte. Não, Yuke é a do metal, cara. Eu não sei. Cara, mas é que, tipo, eu tenho um tratado com o Ennê, mas eu acho que ele não vai cumprir, sendo bem real. Qual tratado? Eu que arrumei a goma pra ele. Mas... Mano, olha pra trás. Olha pra trás, olha pra trás. Acho que ele ruxando. É. Ai, meu Deus. É ele ruxando. Nossa, mano. É que é ele mesmo, mano. Nossa, eu não vou nem precisar minhas coisas, mano. Beleza. Calma. Eu tenho uma... Meu Deus do céu. Eu tô sem nada. Nossa. Tá. Eu morri e não perdi meus itens. GG. Só perdi minha fruta. Eu queria testar minha fruta. Eu morri e não perdi meus itens. Não tem problema não, galera. Pra eu mandar bem a real, eu tenho um baú aqui que tem uns bagulhos de XP, mano. Então, não tem problema não. Cara, agora eu só tenho que achar qual baú é, tá ligado? Nossa, velho, mano. Cara, você tá vendo como esse cara é, mano? O bom é que eu não perdi nenhum modo meu, mano. Mas eu tenho que achar literalmente, velho. O que é esse cara? Mano, esse cara chegou do nada, mano. Cara, do nada. Literalmente do nada esse cara chegou, tá ligado? Tá. Não tá aqui também, não. Tem que tomar cuidado, mano. Cara, eu vou comer de novo a mero. Não deu nem tempo de eu testar ela. Vou comer de novo a mero. Tá. Eu não sei esse cara, mano. Esse cara é muito estranho, mano. Esse cara... Eu acho ainda que o... Que o Inet tem problema. Eu tenho certeza que esse cara tem problema. O cara tem que se tratar, mano. Achei. Esse cara urgentemente tem que se tratar, galera. Nem é normal, não, mano. Esse cara é tudo menos normal, mano. Ele é tudo menos normal, mano. Beleza. Cara, ele tá lá. Se pá, eu posso... Ah... Aqui ativado. Porém, eu não tenho víctima, né, galera? Bom, se bem que eu não quero ficar muito tempo com... Com essa fruta, tá ligado? Então, pode ser uma boa. Tá, o ataque de petrificar é esse daqui, né? Beleza. Tá, eu vou ver o que que eu faço. Meu Deus do Pablo. Vou ver o que que eu faço, galera. Tá, peguei aqui. Beleza. Esse ataque aqui. Nossa, eu aqui vou ficar um pouco na água. Eu vou ficar... É, desse jeito. Não tem problema, não. E o Haki passando. O cara é bom ativar o Haki quando eu ver ele. Beleza. O cara tá ali, mano. Eu tô vendo o bagulho da Nika. Tem que ver esse cara, mano. Nossa. Nossa, olha ele lá. Beleza. Mano. Nossa, ele tá lutando, velho. Mano, se eu conseguir petrificar ele, vai ser muito G. Meu Deus, é. Não tem como, mano. Beleza. 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 Vamos ver se vai dar certo. Não. Ai. Beleza. Comi. Comi. Comi a maçã. Comi a maçã. Comi a maçã. Pode levar. Quase deu. Quase deu. Perdei isso, foi quase. Caraca, mano. Que da hora, mano. Caraca, adrenalina. Mano, como assim esse cara não saiu nada de vida, velho? Mano. Eu queria saber como esse cara não perdeu nada de vida, tá ligado? Eu queria muito saber como esse cara não perdeu nada de vida. Tá. Galera, eu vou ter que tirar coisas inúteis do baú. Como a bombo, bombo. Aí tu não é inútil, galera. Mas é bom tirar. Eu tirei esse bagulho de Hand of Family. Mano, vamos ver se eu pego uma família de Nefertari, não. Tá, vamos ver qual é essa daqui. Ai, tá bom, galera. Tá, pelo menos eu tirei duas coisas aqui do baú. Tá. Tá, desse jeito mesmo. Eu queria saber como o Enem não perdeu nada de vida, galera. Vai mandar bem a real. Eu acho que eu vou chamar os moleques pra fazer uma batalha, mano. Eu acho que eu vou chamar os moleques pra fazer uma batalha. Space e Pablo tá aqui. Ah, o Pablo já acabou o vídeo dele, mano. Queria lutar, mano. Ai. Beleza. O que que o Ebert quer comigo, velho? Nossa. Tá, o esquema vai ser então ficar mais forte. Foi. Tá, galera. Eu vou ter que usar então o Miyuki. Não, não quero não, não quero não. Deixa eu guardar esse bagulho aqui. Eu quero usar a Miyuki, galera. Hum... É, galera. Minha maestria tá legal, porém minha vida não tá nada legal. Eu mesmo abri minhas Luck Blocks, então tá... Mas eu acho que eu não vou usar, não. O que eu posso fazer? Eu posso... Bom, tentar lutar contra algum boss. Pode acabar sendo um pouco útil. Pode acabar sendo um pouco útil. Eu posso fazer? Legenda Adriana Zanotto